Pista vazia e atletas descansando. Fim de temporada. Foram 20 competições no ano de 2014, sendo 10 estaduais, 8 nacionais e 2 internacionais. Um saldo e um balanço positivo para o atletismo piauiense. O ano foi bem proveitoso, os resultados foram muito bons, nós quebramos 3 recordes do Norte e Nordeste, com revezamento, dardo e teve um atleta nosso que foi o maior destaque. Ganhando todas as competições locais e nacionais. E para fechar o ano em Recife com chave de ouro, vai acontecer o Campeonato Centro-Oeste-Norte-Nordeste, nas categorias Mirim e Norte-Nordeste Adulto. Essa competição, nós também temos boa expectativa no Mirim, já que nós vamos estar com a nossa força maior. Nossos atletas dessa categoria, que é a Letícia, que está participando do Sul-Americano, a Ana Vitória, temos o Vinícius, temos o Zé Igo, temos a Maria Socorro, lançamento dardo. Com um ano positivo, Nilson Souza destacou a nova pista de atletismo, que está sendo montada em Teresina. Desde que eu iniciei no atletismo, em 84, que eu espero uma pista sintética e pedi a Deus para estar vivo quando chegasse. E até junho, julho, se Deus quiser, a gente já vai estar correndo nessa pista e com certeza fazendo belas marcas. Com a estrutura ou não, o técnico piauiense já tem planos para a próxima temporada. Temos atletas que estão mudando de categoria, saindo do menor para o juvenil. Nós acreditamos que no ano de 2015, no primeiro ano deles dessa categoria, eles também vão se dar bem, porque a sequência do trabalho a gente vai dar continuidade. E, consequentemente, essa evolução vai continuar acontecendo. Em virtude disso, a gente espera ter boas participações nos campeonatos regionais, nacionais e, por que não, internacionais, como vem acontecendo. E aí Obrigado.